Banda Dejabu Não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina, não sou o que eu dou pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina, não sou o que eu dou pra você Diz aí, eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Show! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Vai DJ Juninho, Portugal Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixei sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Diz aí, eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Joga galera, show!